Abramos a Palavra de Deus em Lucas 18, de 24 a 30. Lucas 18, de 24 a 30. Diz assim a santa e inspirada Palavra do Senhor. E Jesus, vendo-o assim triste, disse, Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro, Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus, Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher ou irmãos ou pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez, estamos diante da Tua Santa Palavra, ó Pai, que é um instrumento que o Senhor usa para nos edificar, para nos instruir, para que nós tenhamos a mente, ó Pai, renovada, a mente de Cristo, para que a nossa mente, Pai, possa ser conformada à Tua Palavra, e não ao que o mundo tem ensinado, as filosofias vãs deste mundo. É nesta confiança que nós pedimos que o Senhor, ó Pai, fale conosco mais uma vez, nesta manhã, que o Senhor abra o nosso coração para que recebamos com alegria a exortação que vem do Senhor. Pedimos que o Senhor use o ministro externo, que é falho, que é finito, superando as suas deficiências, e, sobretudo, o ministro interno, Pai, que é aquele que é poderoso, que abre a mente, abre o coração, para que a Tua Palavra, tal qual uma espada de dois gumes, ela corte o que precisa ser cortado e ela ajuste o nosso coração à Tua vontade. Abençoa-nos assim, Pai, para que sejamos edificados pelo Senhor. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no domingo passado, nós fomos instruídos acerca do texto do jovem rico, que são os versículos anteriores que temos aqui no nosso texto, dos versos 18 até o verso 23. Um jovem de muitas posses, um judeu cumpridor da lei, perguntou a Jesus o que era preciso para herdar a vida eterna. E a resposta de Jesus foi na raiz do problema, no âmago da idolatria daquele jovem. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. O jovem, ouvindo estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo, tinha muitas propriedades. E o seu coração estava nas suas riquezas, não estava no amor ao próximo. No momento seguinte, então, Jesus se vira aos discípulos que acompanharam este diálogo, este triste diálogo. Jesus se vira aos discípulos e as palavras que vêm a seguir nos dão algumas lições sobre aquele triste diálogo. A primeira lição que temos aqui dos lábios de Cristo é sobre o perigo das riquezas. Diz o verso 24. Jesus, vendo-o assim triste, o jovem rico, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Esta é a análise de Cristo. Esta é a análise. Este é o diagnóstico, a opinião de Cristo. Opinião parece fraco, não é? Porque Cristo é a verdade encarnada. Este é o veredito de Cristo. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Jesus olha para o jovem rico e vê o coração. E a conclusão de Jesus é dificilmente pessoas ricas entrarão no reino de Deus. Jesus olha para os ricos de hoje e diz a mesma coisa. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Alguns estudiosos afirmam que agulha era uma pequena porta que ficava na parte inferior do grande portão da cidade que um camelo com muita dificuldade conseguiria entrar ali. mas não há certeza absoluta sobre esta informação e nem é de fato o centro da mensagem. Apenas uma ilustração. Mas o ponto é que Jesus usa esta figura para mostrar o quão difícil é que um rico se salve. E por que é difícil? Porque a tendência natural do rico é amar as suas riquezas. E não precisa ser rico para amar as riquezas. Há muitos pobres que amam as poucas coisas que têm e que preferem perder a vida por exemplo na ameaça de lhe levarem um aparelho celular. Preferem serem levados pelos escombros de uma enchente de um desmoronamento preferem ficar na casa agarrados aos bens do que sair e salvar a própria vida. O amor ao dinheiro não é um privilégio de pessoas ricas. Há muitos pobres que se agarram às poucas coisas que têm. A palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo 6,10 Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Não são poucos os casos de pessoas que ficam ricas e saem da igreja saem dos caminhos do Senhor. Certa vez nós ouvimos aqui há muitos anos atrás um pregador falando da igreja dele de um senhor que comprou um caminhão fazia transportes e a coisa deu certo comprou mais um caminhão e mais um caminhão e mais um caminhão e daqui a pouco ele tinha uma frota e ele sumiu da igreja. Seis meses depois ele voltou para a igreja sorriso nos lábios e as pessoas perguntaram o que aconteceu e ele disse eu perdi tudo graças a Deus porque as riquezas e toda aquela frota de caminhões tinha me tirado da igreja tinha me tirado dos caminhos do Senhor. Assim meus irmãos isso pode ser um laço uma armadilha o amor ao dinheiro é a raiz de todos os mares o rico e insensato da parábola contada por Cristo disse destruirei os meus celeiros reconstruicei maiores e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens e então direi a minha alma tens em depósito muitos bens para muitos anos descansa come bebe e regala-te mas Deus lhe disse louco esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será Lucas 12 o jovem rico ficou triste porque amava as suas riquezas mais do que ao próximo mais do que as pessoas ele não era um cumpridor da lei do Senhor de amar a Deus sobre todas as coisas ele não cumpria a primeira tábua da lei mas não cumpria a segunda tábua da lei que amar ao próximo como a nós mesmos o jovem rico estava com o coração uma idolatria nas riquezas também porque a tendência natural do rico é dedicar-se ao dinheiro quanto mais posses quanto mais propriedades mais dedicação de tempo mais empenho em manter o que se tem mais preocupações menos tempo para a família Cristo nos advertiu ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro ou se devotará a um e desprezará ao outro não podeis servir a Deus e as riquezas também porque a tendência natural do rico é sentir-se autossuficiente palavra de Deus em Deuteronômio 8 17 nos diz não digas pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas na medida em que você vai tendo mais dinheiro você fica com essa falsa impressão de poder de que o dinheiro de fato compra tudo de que você pode conseguir qualquer coisa se você tiver dinheiro esta falsa sensação de autonomia de independência o perigo de você não precisar mais dos outros de você não pedir mais favores para os outros porque você simplesmente compra você simplesmente manda esta é uma sensação muito perigosa Jesus nos ensina então sobre o perigo das riquezas na primeira parte aqui deste ensino dificilmente um rico pode entrar no reino de Deus é o perigo das riquezas mas uma segunda lição que ele nos ensina é sobre o poder da graça é o poder da graça no verso na sequência do texto o verso 26 os que ouviram os discípulos os apóstolos ali disseram sendo assim quem pode ser salvo quem pode ser salvo isso significa que todos eram ricos não significa que os discípulos ainda não tinham uma compreensão amadurecida de que a salvação era pela graça naquela época a ideia geral era de que uma pessoa muito rica ela era mais alvo da bênção de Deus do que os outros ora se este que tem muitas posses que foi muito agraciado por Deus não pode entrar no reino de Deus quem dirá nós que fomos menos favorecidos essa foi a lógica este era o pensamento na cabeça dos discípulos quando Jesus disse que dificilmente um rico entraria no reino dos céus eles ficaram chocados isso não passara pela cabeça deles ora se para um homem rico agraciado por Deus era difícil ser salvo o que seria das pessoas pobres seria impossível mas Jesus completa o pensamento ele responde os impossíveis dos homens são possíveis para Deus observe Jesus não estava condenando as riquezas mas mostrando com base na resposta do jovem rico o quão difícil é a salvação para aqueles que tem o coração no dinheiro e nas riquezas é impossível mas Jesus mostra que este impossível é possível a Deus que pelo poder da graça um rico pode ser salvo ele pode ter o coração convertido tirado do amor as riquezas e direcionado para o amor a Deus os impossíveis dos homens são possíveis para Deus na verdade todas as pessoas que nós achamos que são improváveis para a salvação podem ser salvas pelo poder da graça de Deus e Deus nos surpreende muitas vezes não é desde o período bíblico quando o apóstolo Paulo que era improvável aos olhos da igreja ser um discípulo de Cristo ele foi salvo era improvável que um perseguidor do evangelho se tornasse um discípulo de Cristo João Calvino diz que a beleza e a graça do evangelho está no que diz respeito a conversão de Paulo não em ele ter transformado um pastor aliás um lobo em uma ovelha mas um lobo em um pastor foi isso que ele fez com o apóstolo Paulo ele pegou um perseguidor um homem sanguinário um homem que tinha sangue nas mãos que quando dizia eu sou o principal dos pecadores ele não estava brincando ele cria mesmo porque ele perseguiu a igreja de Deus Deus pega o maior perseguidor do evangelho e o transforma em um embaixador de Cristo em um missionário para os gentios em um homem que sofreu na pele no próprio corpo para anunciar Jesus Cristo assim o nosso Deus é especialista em converter pessoas improváveis pessoas que nós nunca imaginaríamos que seriam crentes e Deus vai lá e converte Lutero dizia que o céu seria um local de surpresas porque ali nós não encontraríamos alguns que achávamos que deveriam estar lá mas encontraríamos muitas pessoas que não imaginávamos foram convertidas pela graça do Senhor o apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios ele relembra que alguns deles de uma vida tão difícil com tantos pecados foram convertidos lá no capítulo 6 ele escreve não vos enganeis nem impuros nem idólatras nem adúlteros nem efeminados nem sodomitas nem ladrões nem avarentos nem bêbados nem maldizentes nem roubadores herdarão o reino de Deus agora tais tais fostes alguns de vós alguns de vós foram isso mas vós vos lavastes mas fostes santificados mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus este é o poder do Evangelho este é o poder da graça Deus pega pecadores improváveis e traz para os seus caminhos e ele fez isso comigo e com você sem Cristo nós estaríamos muito longe daqui em caminhos diferentes em caminhos de trevas mas este é o poder da graça de tirar pessoas das trevas do pecado e trazer para a maravilhosa luz de Cristo então na sequência depois de mostrar o perigo das riquezas Jesus mostra o poder da graça os impossíveis para os homens são possíveis para Deus Deus pode tirar o materialismo do coração de uma pessoa a idolatria as riquezas e converter esta pessoa para que use as riquezas para o reino de Deus mas em terceiro lugar depois de falar sobre o perigo das riquezas e sobre o poder da graça ele vai falar sobre o prêmio do evangelho o prêmio do evangelho disse Pedro verso 28 eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos Jesus havia dito para o jovem rico vender tudo e doar aos pobres ele não fez mas os discípulos fizeram os discípulos deixaram tudo que eles tinham para seguir a Jesus e é por isso e é por isso que Pedro está perguntando Senhor e nós que fizemos isso e nós que ao contrário do jovem rico deixamos tudo para te seguir Jesus responde em verdade vos digo que ninguém a que tenha deixado casa mulher irmãos pais filhos por causa do reino de Deus não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir a vida eterna ninguém ninguém que tenha deixado bens ou pessoas por amor a Jesus Cristo ficará sem prêmio pastor Joel Bic em uma das suas palestras mais recentes ele conta que conheceu durante a sua vida milhares de crentes milhares e ele nunca se encontrou com um deles que tenha dito eu me arrependo de ter gastado tanto tempo lendo a Bíblia eu me arrependo de ter gastado tanto tempo orando ele nunca encontrou um crente arrependido por estar seguindo e andando com Jesus Cristo Cristo diz que ninguém que tenha deixado mulher pai filho bens deixará de ser recompensado e premiado muitas vezes mais já nesta vida e no por vir quando irmãos nós deixamos nós deixamos deste mundo para seguir a Jesus nós somos recompensados já em vida já neste tempo é o que Cristo está dizendo verso 30 que não receba no presente muitas vezes mais já neste tempo nós somos abençoados com fé com amor com esperança com paz que cede a todo entendimento o que é isso você está no meio de uma tempestade de pressões esmagadoras talvez de luto de problemas difíceis e Deus te dá paz uma paz incompreensível e as pessoas dizem eu não sei como é que você está assim tão calmo tão calma passando pelas pressões e pelos momentos em que você está passando é a paz que excede a todo entendimento já nesta vida nós somos recompensados alegria indizível alegria que não consegue ser expressa por palavras certeza da salvação a convicção plena e irresoluta de que se morrermos agora estaremos com Cristo abriremos os nossos olhos diante de Cristo sem um milímetro de dúvida certeza total e absoluta isso nenhum dinheiro compra a confiança nos dias de tribulação a certeza de que nos momentos mais difíceis é ali que Deus está conosco fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem a esperança de que um dia nós estaremos com os nossos queridos que já partiram a esperança de que um dia nós estaremos com Cristo vendo face a face irmãos estas coisas nenhum dinheiro deste mundo compraria nenhum navio cheio de ouro compraria estas coisas não tem preço são bênçãos que nós temos já nesta vida Jesus é a nossa pérola de grande valor Jesus é o nosso maior tesouro e além destas bênçãos no presente nós ainda temos as bênçãos do por vir como Cristo diz porque que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir a vida eterna que bem neste mundo poderia comprar a vida eterna qual é a quantidade de dinheiro que poderia ser comparada a vida eterna nenhum nenhum nenhuma riqueza a vida eterna é de valor imenso por isso que nós temos de graça em Cristo todas estas coisas como bem exprimiu Davi bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida no presente nós contamos com a bondade e com a misericórdia de Deus e no futuro habitarei na casa do Senhor para todos sempre este é o prêmio do evangelho aqueles que tiverem perdido famílias porque se convertendo familiares os põem de lado aqueles que tenham perdido a aprovação do pai a aprovação da mãe como tantos não tantos aqui no Brasil mas tantos neste momento estão sendo expulsos das suas casas por pais muçulmanos jovens que se convertem a Cristo e são deserdados são expulsos nós temos dezenas de histórias atuais todos estes todos aqueles que fizeram a escolha por Cristo que estão se arrependendo por Cristo que temporariamente estão perdendo coisas desta vida e sofrendo nesta vida serão recompensados cem vezes mais já nesta vida e ainda no porvir eu concluo com algumas aplicações adicionais primeira não é pecado ser rico de forma alguma o problema é colocar o coração e a confiança nos bens isso não é privilégio de rico não é perigo só para ricos mas para todos nós acharmos que o socorro vem da conta bancária acharmos que o socorro vem de um emprego que tenha um bom salário achar que o socorro vem de algo que não seja Deus assim não é pecado ser pobre também o problema está do pobre no descontentamento na murmuração e na cobiça observe que não é pecado nem ser rico nem ser pobre o pecado é o teu coração não estar em Deus o correto é colocar o coração no Senhor confiar no Senhor não achar que você tem coisas pela força do teu braço mas pela graça e misericórdia de Deus segunda aplicação Deus tem usado ricos no passado e continuou usando hoje ricos que se libertaram do amor ao dinheiro para serem bênção no reino de Deus para serem bênção instrumento de Deus na vida de outras pessoas assim jovem adolescente você que está pensando numa carreira não é pecado você querer ser rico desde que o objetivo da tua vida não seja ser rico para esbanjar nos seus próprios prazeres mas ser rico para usar o dinheiro para expansão do reino de Deus para a diminuição do sofrimento das pessoas usar a influência que o dinheiro traz para influenciar o mundo de forma que a cultura seja redimida para que a força e o poder do evangelho avance por este país e por outras nações o problema não é ter dinheiro o problema é o que você quer fazer com o dinheiro se você tem a visão no reino o reino de Deus em primeiro lugar o dinheiro vai ser uma bênção na tua vida e quantos crentes ricos existem que são bênção na vida do reino de Deus ou na vida de pessoas fazendo com que o reino de Deus avance terceira aplicação faça uma avaliação da tua vida sobre o tempo que você tem gastado com a tua família e o tempo destinado ao trabalho talvez você esteja pecando verifique também como está a tua vida devocional o tempo que você gasta com o trabalho e o tempo que você tem gastado com Deus arrume isso equilibre as coisas coloque Deus no centro dedicação a família dedicação a esposa e aos filhos muitos de nós que não somos ricos erramos nisso e trabalhamos demais e colocamos o trabalho como uma espécie de Deus na nossa vida arrumemos isso meus irmãos quarta aplicação se você não chegou no ponto de ter tanto dinheiro aliás se você chegou no ponto de ter tanto dinheiro que já não precisa mais das pessoas abra mão deste direito e crie circunstâncias para depender um pouco dos outros ajude as pessoas mas peça favores também peça ajuda aos outros assuma a função de servo de vez em quando para que você saia desta impressão de que você não precisa mais dos outros de que o dinheiro compra todas as coisas e por fim uma quinta aplicação lembre-se de que as riquezas verdadeiras não estão aqui nesta terra as riquezas verdadeiras estão nos céus são as celestiais aquelas que você não tem que ficar vigiando e pagando seguro aquelas que o ladrão não rouba aquelas que a ferrugem a traça não corroem as riquezas mesmo estão acessíveis a todos nós que somos servos de Cristo estas riquezas estão sendo construídas no céu na medida em que nós somos fiéis ao nosso Senhor as daqui são passageiras nós construímos 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 morremos e elas ficam e os nossos herdeiros vão ou dilapidá-las ou construir mais vão morrer e vão ficar tudo que está na terra ficará na terra mas aquilo que nós produzimos evangelizando sendo fiéis ao Senhor fazendo com que o Evangelho e o Reino de Deus se expanda estas riquezas são celestiais estas riquezas estão guardadas lá com o nosso Senhor Jesus invista nestas riquezas dedique-se a estas riquezas que Deus assim nos abençoe amém amém Legenda por Sônia Ruberti